Com certeza, vocês não podem jamais deixar de almejar os objetivos. Busque sempre a parte de conhecimento, porque se você tiver o conhecimento, você vai conseguir prestar um bom serviço. A Escola Park Tool me proporcionou esse conhecimento que eu precisava. Então, com certeza, eu estou saindo daqui com uma pessoa preparada e as pessoas que têm ideia de entrar para o Ceramo, com certeza, aconselho a procurar a Escola Park Tool, porque os instrutores aqui são excelentes e eles vão tirar todas as dúvidas e explicar os melhores procedimentos para trabalhar com bicicletas. Eu acho que foi, primeiramente, eu sempre fui uma pessoa que pensou em trabalhar por conta, ser empreendedor, ter um próprio negócio. Eu vejo que o mercado da bicicleta é um mercado que cresce muito e ele tem muito campo. Então, é esse campo que eu quero aproveitar. É a parte de atendimento, é a parte de prestar um bom serviço e garantir que a pessoa saia feliz, saia contente da minha loja e que possa curtir um bom pedal. Então, quando a gente começa a querer mudar o rumo, eu comecei a buscar lugares para mim fazer curso e realmente ter um certificado profissional e garantir para os clientes que a gente possa estar fazendo o melhor atendimento. E, dentro dos locais que eu procurei, o que eu mais gostei foi a Escola Park Tool e, com certeza, hoje, como eu terminei a formação profissional, eu tenho certeza que escolhi o melhor lugar que eu podia ter optado. O atendimento que é muito bom, não tem nem o que falar. O pessoal, tanto aqui da parte administrativa, quanto os instrutores, eles nos receberam muito bem aí, sem contar o conteúdo, né? Que tudo que eu aprendi aqui, com certeza, eu jamais vou esquecer. Isso aí, para mim, foi uma escola de vida. A Escola Park Tool, ela vem para somar muito nesse ramo, né? Com certeza, ela faz o diferencial aí, porque, querendo ou não, tu chega com uma visão diferente de manutenção de bikes ou do mundo de bikes. E, através das instruções que eu tinha aqui, durante os módulos aqui, eu consegui pegar muito conhecimento, entendeu? Eu vou agregar muito conhecimento à minha pessoa. Com certeza, a Escola Park Tool, ela está aí para ajudar bastante os alunos aí, as pessoas que escolhem esse novo reúne. Eu acho que o primeiro deles é o aprendizado, né? Isso aí é o principal. A amizade que a gente faz aqui dentro, que é uma coisa que a gente vai levar para a vida também, porque não tem com todos os colegas de turma aí, ou todos os funcionários aqui da Park Tool aí, a gente foi muito bem recebido. Então, com certeza, a amizade que a gente vai levar para sempre também, isso aí é uma coisa bem bacana. Olha, eu vejo um futuro brilhante, né? Como o ramo da bike é um ramo que cresce muito, com certeza, isso aí é o que vai... O intuito agora é estar abrindo uma loja, e futuramente aí estar abrindo uma filial para crescer mais ainda no mercado de bicicletas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho